Rapaziada, só pra avisar vocês que quando eu bater 25 meus seguidores no Twitter Eu irei estortear 12k de FIFA Point Já temos 21 e alguma coisa, então segue lá O link tá na descrição ou procure arroba Milk Guilherme Segue lá pra participar Opa! E aí, zoeiros! Beleza? Quem foi agora no capítulo do canal Pior Gamer do Mundo? E galera, é o seguinte, estou aqui jovens Mais uma vez pra mais um resumão da nossa WL Isso mesmo, um resumo da nossa Weekend League Como é que foi, rapaziada? Foi bem, meu cão foi mal Mandou bem, mandou mal nas WL WL de muita importância, né rapaziada? Uma WL diferenciada aí Onde a galera que ficou aí com um resultado bacana De Top 100, por exemplo Vai pegar um pack com 11 tots, tá ligado? Estou com inveja? Estou com inveja, galera Então, já entrego a vocês que dessa vez o meu cão ficou de fora do Top 100, rapaziada Caras, por um jogo, rapaziada Fiquei com 27 vitórias, mano 27, galera Caras, estou em choque, rapaziada Fiquei muito chateado Consegui um 15 barra 0 E aí começou as coisas da era em erradas Primeiro que eu peguei o Resende Que é um campeão, acho que é mundial de FIFA Um cara absurdo aí Que eu tenho o maior respeito Joga muita bola Perdi pra ele E aí, rapaziada, vocês sabem, né? Estava 15 barra 0 O que é 15 barra 1 Aí fiz 16 17 barra 1 E aí, galera, eu dei uma bobeira Tamanha, galera Dei uma bobeira Tamanha, eu já vou mostrar o meu time pra vocês Minha tática, beleza? Dei uma tremenda bobeira, galera Eu Não consegui matar o jogo Tive muito azar, galera Muito azar mesmo, cara É o famoso jogo que a rapaziada fala do handicap, né? Não vou falar, não vou abrir Entrar nesse assunto de handicap De ajuda e não sei o que Mas quem viu na live viu, rapaziada Teve lance do Cristiano Ronaldo errando bola Dentro da pequena área Caras quase que sem goleiro Chutando na trave Foram 3 bolas na trave no jogo que eu perdi E o gol do adversário, é claro, né? Chegou na ponta da área Chutou Meu goleiro espalmou Pro meio da área Sem goleiro Aí o cara empurrou pro gol E a gente perdeu o segundo jogo Fiquei 17 barra 2, rapaziada Triste demais Mas acontece, né, cara? Fiquei 17 barra 2 E aí eu falei Ah, mano, top 100 já era Vamos pegar o elitezinho 3 aqui Ficar tranquilo E eu comecei a ganhar Ganhar, ganhar, ganhar Ganhei bastante Aí eu cheguei a ficar 26 Barra 2, rapaziada Precisava ganhar 26 barra 2 Precisava ganhar 2 Aí eu perdi Perdi a partida E aí Top 100 Foi pro saco Perdi pra um cara que jogava bem O mesmo gol, cara Foi exatamente o mesmo gol Só que esse adversário Contrário do outro, galera Ele jogava no meu nível Ele jogava até um pouco melhor Não sei se um pouco melhor, galera Ele teve mais sorte Num lance crucial, né, galera? Ele fez ali Boas jogadas E acabou chutando E, novamente, o Yashin Dessa vez foi o Ederson Porque eu troquei o Yashin O Ederson Spalmou a bola pra dentro da área Neymar pro fundo do gol Dois gols de rebote, galera A gente fica chateado Fica triste Fiquei pé da vida, né? Xinguei bastante na hora Mas acontece, tá, galera? Lembra você De dar o like aí No nosso vídeo Se inscreve no nosso canal, rapaziada Infelizmente o nosso canal Tá perdendo bastante inscritos aí Então fortalece Queria falar pra vocês Que as WLs Eu estou transmitindo aqui no YouTube Em live stream Então se você quiser colar pra assistir Mas se você quiser me ajudar Mais ainda Você pode assistir pela Streamcraft E aí você pode pegar Todas as nossas lives da semana Por exemplo, a live da premiação agora Vai ser na Streamcraft Então corre lá, canal O Pior Gamer do Mundo Lá dentro, beleza? Vou mostrar o meu time pra vocês Eu fiz uma troca Nos últimos Três jogos, rapaziada Naquele que eu precisava ganhar os três Eu ganhei dois, perdi um Eu contratei essas duas crianças aqui, rapaziada Contratei essas duas crianças aqui Van Dijk E Alexander Arnold Dois Tots Aí, rapaziada Novidade pro nosso time, né? Vieram aí Cara, eu vou falar que eles tem três Acho que são três ou quatro partidas Deixa eu ver Quatro jogos, rapaziada Eles jogaram quatro jogos O Alexander Arnold E o Van Dijk, rapaziada Tots Cara, gostei muito, rapaziada Gostei muito aí da apresentação deles Nas partidas As quatro partidas Não dá pra gente fazer uma avaliação completa De dois jogadores Em quatro jogos, né, rapaziada Eles não tem nenhuma avaliação Final aí Então não tem muito o que falar Sobre o Van Dijk, Tots E o Alexander Arnold Só pra falar que eu paguei um milhão no Van Dijk E paguei Parece que é uma zica, rapaziada O cara não se encaixa muito bem no meu gol, não Ele ratcha demais Dá muito vacilo E, infelizmente, mais uma vez Eu acabei perdendo aí Um jogo por causa do vacilo dele Perdi o outro por causa do Ederson Então a posição de goleiro ainda tá em aberto No meu elenco, beleza? Vou mostrar minha tática pra vocês, galera Dessa vez Eu joguei com essa tática aqui, ó, galera 4, 2, 3, 1 Com pressão no erro adversário Eu vou até subir esse aqui Que eu esqueci de mudar Eu tô... Eu prefiro essa tática aqui, ó, galera Deixei pressão no erro adversário Com quatro barrinhas Eu vou trocar... Eu vou até fazer uma tática nova aqui, galera Eu acho que eu vou testar a armação rápida Nessa próxima WL, mano Então eu tô com essa... Com esse pressentimento de que vai dar bom, tá ligado? Então eu acho que eu já vou atualizar minha tática Nessa WL aí eu joguei com equilibrado Mas na próxima WL, pelo menos no início Eu vou começar aqui com a tal da armação rápida Pra ver se vai dar bom aí No nosso elenco, né, rapaziada? A armação rápida aí Ó, essa tática é meus jogadores para o ataque Com uma armação rápida Mas se perder a bola Poderá sofrer um contra-ataque Então tem isso, né? Talvez se eu... Se eu acabar sofrendo contra-ataque A gente já sabe Qual que é o motivo, galera Vou ver se eu vou com essa armação rápida aqui Pra tentar, né, galera A gente tá... Vendo que o FIFA 19, rapaziada Infelizmente, né? Eu tava até falando com o pessoal das lives Aqui no YouTube, galera Os gols, cara Que a gente faz, que a gente toma São bugados, rapaziada Infelizmente é isso que a EA quer, parece, cara Transformou o jogo num jogo de bugs, cara Porque o El Tornado, galera Tem que ser utilizado pra cruzar a bola O El Tornado no bico da pequena área Tem que ser utilizado pra chutar O chute de primeira Tem que ser utilizado, galera E aí, mano, é aquela coisa Rapaziada Pô, meu cão Por que você tá usando os bugs Aí você tá falando que tem que usar, galera Porque, mano Se você não usar, galera Vão acabar usando contra ti, galera E, mano Não adianta, cara Não adianta você querer jogar Normal, assim Fazendo a jogada Vocês podem ver que os profissionais mesmo Inclusive, contra o Rezende Eu tomei dois gols de El Tornado Se não me engano De cruzamento Então, cara E chute de primeira também foi um Então É normal, cara Os melhores Os melhores mesmo Os caras mais tops Se aproveitam dos bugs do jogo, galera Então, se você não se aproveitar Você vai acabar Você vai acabar apanhando, tá ligado? Você vai acabar perdendo as partidas De maneira Simples, tá ligado? Os caras vão chegar Vão cruzar e vão fazer o gol Eu mesmo tô utilizando bastante O cruzamento com o Mbappé E com o Cristiano Porque se eu não utilizar Não sai gol Inclusive, nessa partida que eu perdi Essa segunda partida aí No qual eu tentei fazer jogadas bem Cara É lances que eu tô cara a cara com o goleiro, rapaziada É cara a cara com o goleiro mesmo, véi E a bola não entra, tá ligado? Parece Eu tenho que pegar a bola Eu tenho que voltar pra entrar da área Fazer um El Tornado Pra aí sim a bola entrar, rapaziada Parece que o jogo Se tornou Quem consegue levantar a bola E chutar com ela No alto Você Sai vencedor Isso Isso é muito ruim, rapaziada Isso Não é legal, né cara Eu queria também falar um pouquinho Do DZ Ali, rapaziada O DZ Ali É um cara contestado No nosso time A rapaziada vem Pegando no pé dele, né Vinha pegando no pé dele Eu mesmo Falei um pouquinho mal dele De algumas WL Ele faz muito pênalti Inclusive Nessa WL Ele cometeu pênalti também Fez pênalti Inclusive O problema do DZ Ali, galera Ele é muito grandão, cara Eu acho que ele faz pênalti automático Porque O cara me deu um fake shot Atirar nessa WL E ele Sem eu apertar nada Ele correndo do lado O cara deu o fake shot De parte pra cima O cara O Neymar Eu acho que encostou nele E caiu, tá ligado E aí, rapaziada O juiz marcou o pênalti Talvez seja por causa do peso dele, né mano Mas vai entender aí O que se passa Mas o DZ Ali Evoluiu muito no meu time E aí, rapaziada Incrível Os 225 jogos Apenas 3 golzinhos E 6 assistências, cara Vai entender aí O DZ Ali, né cara Eu tive que tirar o Van Dyke 92 Que eu tinha Que era muito bom Pelo 96 Mas De antemão Eu acho que é isso aí, rapaziada Tá aí o nosso resumo Na WL Com 27 barra 3 Elite 1 WL aí Eu vou fazer as recompensas Na Streamcraft Canal Pior Gameiro do Mundo Na quinta-feira Aguardo vocês Na Streamcraft Pra assistir Fim de semana A gente joga WL aí No Youtube E na Streamcraft Também, né A gente faz as duas lives Togetherzinho Juntinhos Online Ao mesmo tempo Então eu aguardo vocês lá Nas duas plataformas Se inscreve aí Ativa a notificação Pra que quando o Youtube Quando eu entrar em live O Youtube falar assim Ó, meu cão tá em live Vai lá dar uma conferida Tenho certeza que você Vai gostar bastante aí Das nossas live streams Aqui no Youtube E na Streamcraft Tá, galera Mano, mais uma vez A dica, rapaziada Se você Ah, meu cão Eu não consigo assistir Na Streamcraft Que o aplicativo trava muito Cara, baixa o aplicativo No celular, tá Na Play Store Streamcraft E aí lá dentro Você procura o pior Só escreve o pior Tudo junto Já vai aparecer O pior gamer do mundo E lá você clica em seguir Que você vai receber A notificação do seu celular Quando eu entrar Ao vivo, menininho E se você tiver o Avast Desativa o Avast Pelo PC Que o Avast Tá bugado Na Streamcraft Beleza? É isso aí É isso aí Se tiver alguma dúvida Sobre o time Quiser alguma dica Algum sentido Bota nos comentários Tamo junto Valeu, até a próxima Aquele abraço Falou e tchau, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau